Esquentadinha. Não, você me chamou de quê? Esquentadinha. Você não cansa de me provocar, né, moleque? Para com isso. Pai esse moleque é me provocar? Pai esse moleque é me provocar? Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele sofrer... Vem cá, nem dia de domingo a gente não se volta, não? Deixa ele sofrer, deixa ele sofrer... Quer mais um beijinho ou esse aí tá bom? Para de ser louca. Você tá com medo, mulher? Eu acho bom, minha irmã. Tem algum bicho morto aqui ou esse pedo é você, meu irmão? Fala a boca, mas você não passa. Mas você não fica quieto, né? Ah... Eu tava me agarrando aqui, minha louca. Mas eu sei, amor. Não tem outro balão aqui, não? Não, você de novo. Não, você é bicho. E o que ele tá fazendo aqui? De porra, tá? Tá, o jogo foi legal que eu tinha uns piadinhos. Só o jogo. Ah, que fofo, seu joio. Que fofo, seu joio. Que fofo, seu joio. Que fofo, seu joio. Por que você não sabe de quem é o maluco? Por que você não sabe de quem é o maluco? Por que você não sabe de quem é o maluco? Por que você não sabe de quem é o maluco? Ah, não vai dizer que você brigou com o garoto. Diz lá. Eu tô acreditando, você gosta de dar pra mim, né, garoto? Por que você tá com pressa? Por que você ficou presa no banheiro com o maluco? Você ficou presa? Você ficou presa? E aí você resolveu andar assim? Pelado. Opa, coincidência, hein? Casar, você quer dizer, né? Que lindo. Meu saco. Saco. Saco! Doe um pouquinho pra minha amiga? Carinha. Boa! Pode vir, gente, que eu estou perdendo. Uh! Agora eu vou fazer você do lixo por favor, hein, tu? Me deixe em país. Agora sempre para se encontrar. Agora sem nas maladas em qualquer lugar. Olá, pessoal. Ah! Eu paguei a ingressa e não tô a fim de perder nada. Já perdeu a chance de ficar quietinha, tá? Tá espantadinha, né? Espantadinha, pessoal. Fé! Ô, sua maluca, foge! Eu também vou errar hoje, tá doida, cara? Cara, doidão. Vai com isso, aluxa! Ai, cara, não me enche, pai. Isso aí é Claudinho e bochecha, tá? Isso aí é roubo, é plágio, idiota. Ó, moleque, cala a boca. Não esquece, cara. Sinceramente? Eu não achei nada demais, não.